Olá, amorzinhos! Hoje é domingo e eu gosto muito de postar vlog da minha alimentação nos domingos que nada mais é do que eu gravando o que eu como durante um ou alguns dias. Eis que eu comentei com vocês no meu Instagram esse dia que eu tava gravando um vlog de alimentação e aí hoje, quando eu sentei pra editar esse vlog, eu notei algumas coisas assim que eu queria comentar com vocês, tanto porque são dúvidas de vocês, quanto porque são observações minhas que eu gostaria de fazer. Então eu pensei, por que não colocar esse vlog pra rodar e comentar algumas coisinhas com vocês por aqui. Então é isso que nós vamos fazer. Eu gravei algumas refeições minhas e nós vamos comentá-las hoje aqui e eu vou aproveitar pra responder algumas dúvidas de vocês que sempre surgem quando eu mostro essas minhas refeições nos stories do Instagram, tá bom? Então vamos lá! A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é o meu café da manhã. Não é sempre que eu tomo café da manhã, eu já conversei com vocês que eu faço jejum intermitente normalmente 16 horas todos os dias e alguns dias eu faço de 24 horas quando eu sinto que eu preciso e no jejum de 16 horas o que acontece é que você tem 16 horas de jejum e depois 8 horas que é uma janela de alimentação onde a gente pode se alimentar. Normalmente essa minha janela de alimentação, ela começa tarde e vai até o começo da noite. Então quando é de manhã eu ainda tô no meu período de jejum. É, isso não é problema nenhum pra mim porque normalmente eu não acordo com fome nem com vontade de comer mas se por acaso um dia eu sentir necessidade de tomar café, a única coisa que vai acontecer é que eu vou mudar a minha janela de alimentação pro período em que eu sinto mais fome. Então eu não vou chamar isso de café da manhã, mas sim de de jejum. E eu costumo comer um ovinho cozido que eu faço no Gui. Eu gravei a receita do Gui, só que enfim, não deu muito certo e eu vou ter que regravar mas eu vou postar aqui no canal pra vocês. E o Gui nada mais é que uma manteiga clarificada. Você pega a manteiga e aí você ferve a manteiga até que só resta a parte boa da manteiga. Sai uma espuma branca que tem toxinas e tal e lactose e aí a gente tira e fica o mínimo do mínimo de lactose, senão nada. E aí essa manteiga clarificada a gente usa pra fazer ovo, a gente usa pra passar em cima dos alimentos, pra temperar a comida, é uma delícia. E eu sempre costumo comer ovos orgânicos também. Eu como dois ou três ovos no meu de jejum, depende da vontade de comer ou da fome que eu esteja sentindo. Se depois que eu comer os ovos eu ainda ficar com vontade de comer alguma coisa, que às vezes eu fico com vontade de comer doce, eu como uma banana com abacate. Antes eu sempre batia a banana com abacate, porque eu nunca gostei de abacate. Só que aí de tempos pra cá eu tenho conseguido comer assim a banana fatiada e o abacate também. E aí eu coloco ali um pouquinho de canela, às vezes em cima da banana, eu coloco chia e como. A chia é um alimento super poderoso pro nosso corpo, ela é incrível. Eu vou deixar um vídeo que eu já fiz sobre chia aqui no cardzinho e também aqui na descrição do vídeo. Eu quero mostrar aqui uma refeição que normalmente eu estava fazendo, agora eu tenho tentado não fazer, pelos motivos que eu vou explicar, mas que eu estava fazendo e surgiam muitas dúvidas sobre o que é. Eu estava com muitas dificuldades de comer legumes e verduras, mas eu acho muito importante eu ter uma alimentação rica e nutritiva. Então a saída que eu achei e que eu compartilhei com vocês e que eu continuo achando que é uma ótima saída, é pegar tudo que você tem que comer assim de bom e bater no liquidificador e comer como se fosse um creme ou uma sopa. Eu tenho facilidade de fazer isso porque eu adoro creme, eu adoro sopa, eu coloco chia por cima, umas folhinhas e como. Só que a questão toda é que quando você bate muitos alimentos por muito tempo, você deixa de consumir muitas fibras e nutrientes que se perdem no meio daquilo ali. Então eu cheguei a ficar nisso de bater comida por umas duas semanas assim, porque eu não estava querendo comer comida sólida de verdade. Nesses últimos dias eu ainda fiz essa papinha, ficou uma delícia. O bom é isso, que você consegue colocar várias coisas que normalmente você não comeria, você bate tudo com coisas gostosas, você tempera bem, você consegue comer bastante coisa nutritiva numa refeição que vai ser ali fácil de ser consumida. Então eu ainda defendo isso como dica pra você fazer se você tem dificuldade de comer coisas saudáveis, mas o ideal é que a gente também consiga mastigar os alimentos. Até porque o ato da mastigação vai fazer você se sentir alimentada e satisfeita mais rápido do que você comer um creminho. Essa dica do creminho é boa pra quem tá começando, ou pra quem tá numa fase assim que não tá com muita vontade de comer e tal. Mas é bom sempre a gente intercalar. Uma fase a gente come uma alimentação mais pastosa e na outra a gente come uma alimentação mais sólida. Agora, quanto à sobremesa, não é sempre que eu como sobremesa, só quando eu tô com vontade de comer doce e assim, não é sempre que isso acontece. Mas quando tem cacau e morango em casa, eu faço sobremesa, que é uma bobeirinha de simples, que consiste em... Eu pego e lavo bem os morangos e coloco numa vasilhinha cacau e um pouquinho de fiber mais. E se você quiser, se o seu morango não estiver doce, é necessário que você coloque alguma coisa pra adoçar isso aí, senão vai ficar muito ruim. Então você pode colocar xilitol em pó ou alguma coisa assim. Aqui eu tenho um adoçante dietético que se chama magro, que quando o morango tá muito amargo eu coloco, mas é muito raro, porque normalmente o morango está bom. E aí você mistura bem esses pozinhos e vai virar um pozinho só, que vai parecer um nescau. E aí você vai colocar os morangos ali e balançar bem até aquele pozinho envolver todos os morangos bem bonitinhos. E aquele ali vai virar uma trufa, uma trufa de morango com cacau. Fiber mais é uma fibra solúvel, ela é totalmente opcional. Ela é mais legal quando, assim, tem dificuldade de ir ao banheiro, ou mesmo que o processo de emagrecimento é legal, você consumir bastante fibra. E aí eu como isso de sobremesa e fico feliz e contente. Eu amo morango e amo cacau. Cacau também é um alimento maravilhoso pro nosso corpinho e ele é ótimo para o humor. E o morango tem muita vitamina C. Então é uma sobremesa deliciosa e muito nutritiva. Eu não costumo comer lanche da tarde, mas se eu fico com vontade de comer alguma coisa durante o dia, sem ser o horário certo de alguma refeição, Às vezes eu como um ovo, um ovo cozido, ou então eu como uma fruta. Eu gosto muito de banana com canela. Mas a gente sempre tem que tomar cuidado porque, por exemplo, se eu comi banana no café, o ideal é que eu não coma mais banana nesse dia. Como alguma outra coisa, como por exemplo o morango, que é uma fruta que tem menos açúcar e também é muito nutritiva. Mas, normalmente, quando eu tô com fome, assim, ou eu tô com vontade de comer, e eu quero comer, eu como um ovinho. Um ovinho cozido. Eu busco sempre fazer minha primeira refeição até as 7 horas da noite. Não é sempre que eu consigo e aí eu tenho que ajustar minha janela de alimentação. Porque eu já notei que quando eu busco comer antes das 7, minha digestão é melhor, eu durmo mais leve e eu emagreço também melhor do que quando eu como depois das 7. Porque a partir das 6, 7 horas, dependendo de pessoa pra pessoa, nosso organismo já começa a ficar mais lentinho, nosso metabolismo vai se acalmando pra nos preparar pro sono. Mas, quando eu como à noite, eu também costumo comer um ovo ou eu bato, tipo, aquela sopinha que eu fiz antes. Mas, assim, nos últimos tempos eu tenho preferido comer frutas à noite. Inclusive, eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque antes eu pensava que tudo bem se fosse comida saudável, se fosse comida de verdade. Não ia ter problema nenhum pra minha dieta. Mas, quando eu fui parar pra pensar, é como se eu estivesse consumindo um doce várias vezes ao dia, quando eu como uma banana três vezes ao dia. Porque continua tendo glicose. Sim, tem nutrientes também, mas também tem glicose. Então, é bom a gente sempre ficar de olho nisso. E procurar balancear bem o que a gente come durante o dia. Se você já comeu banana hoje, você pode comer outra fruta. E o que eu tô falando aqui não é válido só pra quem tá fazendo dieta. É válido pra quem quer ter uma vida mais saudável. Você consumir uma variedade maior de alimentos vai te dar uma variedade maior de nutrientes também. Lembrando que eu tô falando isso para alimentos naturais. Comidas de verdade. Tá bom? Algumas outras coisinhas que eu belisco de vez em quando e que eu tô diminuindo muito porque eu acho que isso tem me atrapalhado são passas e ameixa. Ameixa é legal quando você tá meio assim de fazer cocô, entendeu? Ameixa é maravilhosa pro intestino. E aí eu como umas três, quatro, assim, no lanche da tarde ou então à noite. E passas eu costumo deixar separado pra quando eu tô com vontade de comer doce. Tipo, vontade de comer chocolate, alguma coisa assim. Aí eu como umas passas. Mas mesmo assim, tudo que eu tô falando aqui, eu tento fazer o mínimo possível. Porque quando a gente sente vontade de comer alguma coisa e a gente não come, é um ponto positivo pra gente. No sentido de que o nosso corpo, ele tá te pedindo energia. Tô te pedindo alguma coisa e você não vai dar. Então ele vai acabar usando a energia que tá no seu corpinho pra te manter. Não aquela energia extra que ele te pediu e você não deu. Então essa dica também é legal, mas mais pra quem tá em processo de emagrecimento. Se você só tá com uma vida mais saudável, já tá com o seu peso estabilizado, já tá com uma saúde bem, você pode optar por opções mais saudáveis, né? As horas que você sentir vontade de comer uma besteirinha. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deem o seu joinha. Se inscrevam aqui no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma questão, é só deixar aqui nos comentários que eu tô sempre de olho. E é isso, amorzinhos. Muitos beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.